Olá meus amigos e irmãos, que a graça e a paz estejam com todos vocês. Estou aqui para contar mais um relato de uma pessoa que teve uma experiência na instituição Igreja Universal do Reino de Deus. Vamos ao relato! E para você que não me conhece, meu nome é Davi Vieira. Sou um ex-pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. Estive durante cinco anos como pastor. Vivi toda a minha vida na instituição. Muito antes de nascer, meu pai já era um obreiro. E a minha família conhece a Universal há mais de 40 anos. Também sou sobrinho de dois bispos antigos da Universal. E o objetivo destes relatos são de abrir os olhos. É para abrir os olhos das pessoas que ainda continuam acreditando que a Universal é uma igreja. A Universal não é, nunca foi e nunca será uma igreja. Ela é uma instituição. Igrejas são pessoas. A Universal é uma instituição que muitos a conhecem como instituição neopentecostal, mas na verdade é uma empresa. Hoje ela se configura, mais do que nunca, uma empresa onde o líder desta instituição, Edi Macedo, ele construiu um império onde ele hoje tem um banco, ele comprou um banco, tem uma emissora de televisão e vários bispos têm empresas no nome deles. Nomes dos bispos. Isso você pode ver lá no meu Telegram. Já tenho denunciado disso já tem bastante tempo. Vamos contar aqui o relato de mais essa pessoa. Ela escreve assim. Eu gostaria de contar o meu relato aqui. Eu sou... Eu vivi 20 anos dentro da Iurde. Não preciso identificar o meu nome. Quando nasci, minha mãe já era membro da Universal. Ela começou a frequentar quando estava grávida de mim. Eu e os meus irmãos crescemos através das disciplinas que os membros da Universal possuem. Para quem não sabe, quando criança, você não pode participar de nada da escola, como festa junina, folclore, Natal e todas as festinhas que as crianças comuns geralmente participam, pois, porque eles diziam aos pais das crianças que era coisa do diabo. Isso incluía ouvir músicas não gospel. Lembrando que se fosse cantores gospel de outras denominações, eles também não deixavam escutar. Eu quero abrir um parênteses aqui desse relato dessa irmã aqui. E eu quero afirmar, eu quero confirmar o que ela está falando aqui, porque eu também fiz parte da escolinha bíblica que eles chamam, onde ficam as crianças. E realmente isso é verdade. A Universal, antigamente, até proibia, falava que eram músicas mundanas e que músicas de outras igrejas poderiam misturar os vinhos. Na verdade, o Macedo sempre foi contra outras instituições, outras igrejas evangélicas. Sempre meteu o pau em outras igrejas evangélicas. Só está apoiando agora, através do seu braço, chamado Eduardo Bravo, que é o bispo das relações com outras igrejas. Eu chamo de relações políticas porque ele quer só os votos dos irmãos. Hoje ele tem essa tentativa de tentar aproximar, fazendo congresso, seminários, principalmente se utilizando do Templo de Salomão como ponto-chave do encontro deles. Mas tudo com interesse, tudo com segundas intenções. E o que ela está falando é verdade. Isso é verdade. Vamos continuar. Não podia assistir TV, séries, desenhos, porque para eles, absolutamente, era do diabo. Mas na maioria dos casos, o que eles mandam a pessoa fazer nos bastidores, fazem tudo o contrário. Era bispo ouvindo pagode, funk, esposo dançando. Era uma bagunça total. Tudo que os bispos mandam você não fazer, orientam você para você não fazer, eles fazem pior. Por exemplo, corrente de libertação, onde eles falam que existe um espírito, segundo eles, segundo a teologia furada do Macedo, tem espíritos que levam a pessoa à bebida, por exemplo. A pessoa beber, assim, embriagar. E eles dão nomes aos espíritos, né? Pegam exemplos aí, criticando as religiões afro-brasileiras. Só que os bispos bebem aos montes. Inclusive, tem muitos e muitos casos de pastores alcoólatras. Pastores que, na época que eram do mundo, nunca beberam. E lá dentro, quando viam os bispos e enchendo a cara, passaram a beber também. Eu tenho até relato, eu quero abrir um parênteses aqui. Eu estava conversando com uma pessoa que me contou uma situação. ele foi, inclusive, um pastor muito influente na época, saiu. Ele falou, Davi, quando tinha reunião nos sítios, que os bispos se reuniam nos sítios, lá, acabava a reunião, eles iam se reunir os regionais, iam todos para um determinado restaurante. Um restaurante, né? Chegaram naquele restaurante, numa região dessa aí, meio afastada. Aí, cada um chamava um garçom. Contando essa experiência para você, cada um chamava um garçom. Chega aí. E aí, você é de alguma igreja evangélica? Sei que você é crente, né? Você é crente. Eu, não, não, o garçom, não. Não sou crente, não. Tá bom, tá bom, meu filho. Tá bom, vai lá, vai lá. Aí, o outro chamava. Vem cá, você é crente. Você não é? Você não é crente, né? Fala a verdade. Não, nunca fui, não. Cada um chamava o garçom. Para quê? Se eles viram que ninguém ali é crente, eles falavam, ó, pode mandar vir tequila, cachaça, tudo que podia ser bebido. Tudo. Ficava só um ou dois para poder conduzir e de carro. E, às vezes, o carro até ficava no estacionamento dos restaurantes e o pastor depois mandava o segundo dele lá pegar o carro. Eu posso falar isso para você. Os caras enchem a cara, bebem muito. O Macedo bebe, né? O Macedo foi fotografado bebendo várias ocasiões. Inclusive, eu até já botei foto do Macedo numa lancha com uma garrafa de cerveja. O bispo Darlan Ávila dando bebida para o Macedo. Depois o Macedo, na verdade, ali ele estava prestando uma homenagem a uma entidade, prestando uma homenagem a ela. Mas, tudo que eles mandam a pessoa não fazer, eles fazem ao contrário. Eu posso afirmar isso para você. Vamos continuar aqui. Bem, Muito bem. Quando eu tinha seis anos, minha mãe foi levantada colaboradora e toda a educação que era rígida passou a piorar ainda mais. Eles ensinavam que as crianças certas para se ter amizades eram os filhos dos obreiros e de pastores da igreja. fazendo com que as crianças não tivessem personalidade própria e respirassem a Universal como os pais faziam. Quando minha mãe virou obreira, nos eram cobradas atitudes de adultos. Todos eram severos conosco, nos trazendo traumas, sem falar em toda exposição com entrevistas que eles faziam com as pessoas endemoniadas. A Universal sempre fez esse tipo de show, né? Sempre fez esse espetáculo circense botando lá as pessoas supostamente incorporadas para botar temor e medo nas pessoas. Medo. Olha lá os demônios manifestados. Olha lá. E tal. Sempre fizeram esse espetáculo para botar terror nas pessoas. Sempre fizeram. É o que ela está querendo dizer aqui. Imagina uma criança de menos de dez anos vendo diariamente pessoas com um demônio no corpo. como se fosse a coisa mais natural do mundo, sabendo que essa exposição pode causar muito transtorno psicológico e medo nas crianças. É claro, porque eles trazem esse mesmo trauma para os adultos quanto mais para uma criança. Além de tudo, houve um episódio onde o pastor decidiu visitar a casa de todos os obreiros. Minha mãe trabalhava de segunda a sábado para manter a casa. E assim que o pastor viu a situação que vivíamos, nos humilhou, falando que a nossa mãe não tinha fé, que era inaceitável vivermos daquele modo. Tudo isso sem nossa mãe estar em casa. A casa que morávamos, a prefeitura da cidade que eu moro, cedeu a minha mãe sem custo algum e no processo de urbanização da cidade a própria prefeitura disse que construiria a casa. Após quatro anos morando nesse terreno cedido pela prefeitura, minha mãe simplesmente vendeu o terreno para dar para a igreja. Consequentemente, fomos morar de aluguel. Passamos fome, pois minha mãe era mãe solteira de três crianças. E tudo piorou quando nos mudamos para morar de aluguel na casa de uma obreira. Nós éramos vítimas constantes de humilhação por essa obreira, já que a casa sequer tinha banheiro e tínhamos que usar o da casa dela. Ela humilhava tanto a minha mãe que não chegamos a ficar um ano morando lá. E minha mãe comprou um barraco numa favela onde éramos expostos constantemente a traficantes que passeavam tranquilamente com drogas e armas e polícias com armas enormes que às vezes tentavam prender os traficantes. Essa lavagem cerebral da fogueira santa de Israel fez a minha mãe vender uma bênção que acredito que Deus tenha nos enviado para vivermos humilhados num barraco beirando o córrego cheiro de rato, de lama, sempre quando chovia. E a igreja? É a igreja nessa hora. Ela está perguntando aqui, nunca deu uma cesta básica para a gente. E olha que minha mãe era obreira. Eu quero abrir um parênteses aqui, eu quero usar esse vídeo, eu vou botar o título como testemunho da fogueira santa porque neste exato momento eu estou gravando o vídeo no dia 20 de junho. No dia 11, se não me engano, do mês que vem, de julho de 2021, a Universal vai arrecadar o dinheiro das pessoas da fogueira santa de Jacó. Estão fazendo uma campanha que é a principal campanha de arrecadação. Estou gravando esse vídeo aqui, eu nem ia colocar esse título, mas eu vou colocar como testemunho da fogueira santa para vocês verem o que essa fogueira santa faz com as pessoas. Para que o bispo Edir Macedo compre o banco, hoje ele é banqueiro, para que em novembro de 2016 ele gaste nove milhões de dólares das pessoas que deram dinheiro acreditando que estavam agradando a Deus, fazendo sacrifício, quer dizer, cuspindo no sacrifício o único e perfeito de Jesus para ele comprar um apartamento em Miami que custa nove milhões de dólares ou custou na ocasião e tantas outras coisas, tantas outras coisas como Macedo investiu o dinheiro, o dinheiro das pessoas e outros bispos também que são donos e sócios de empresas milionárias. Então aqui vamos continuar, olha só, e a igreja, nesse caso aqui, nunca deu uma cesta básica para a gente, na verdade, o trabalho social da igreja universal é uma fachada, é um trabalho de fachada, é um trabalho falso, mentiroso, porque a universal é uma empresa riquíssima, mas quem dá a cesta básica, e eu falo para você que está me assistindo agora, eu sei que é difícil se uma pessoa que está precisando de um alimento não deixar de receber, ela tem que receber, está precisando, mas o que eles fazem? Eles põem as pessoas ao ridículo, porque além deles arrecadarem cesta básica alimento de quem também está precisando, quem também precisa, coloca os obreiros que na sua grande maioria precisam também de cesta básica para fazer esse trabalho de arrecadação para depois eles aparecerem bonitos na foto, olha o que a universal está fazendo, olha o nosso trabalho social, manda imprimir logo do coração e da pomba, bota grandão na cesta básica para mostrar, olha o nosso trabalho social, mentirosos, não sai um real dos cofres do Macedo para as pessoas, ele é banqueiro, não sai um cofre do dinheiro dele, um perdão, não sai um centavo do dinheiro dele, quem faz esse trabalho social são os voluntários que são induzidos a fazer assim como eles também fazem o trabalho político para o partido do Macedo, então, e ela como obreira nunca foi ajudada, quantos obreiros, talvez você, você que está me assistindo, você seja testemunha disso, já fizeram trabalhos sociais e nunca ganharam nada, nunca ganharam nada, e ela fala aqui, nunca deram uma cesta básica para a gente e olha que minha mãe era obreira, depois de três anos, minha mãe saiu da obra com uma mágoa dessa obreira, que também já não era obreira, juntamente com um pastor que humilhava, não só ela, como todas as obreiras que eram mães solteiras, deixa eu continuar aqui porque ela parou aqui, vamos lá, o tratamento que ela passou a receber foi tão ridículo que ela passou a frequentar a catedral da minha cidade, em vez da igreja que era mais próxima da casa dela, na catedral os pré-adolescentes eram traumatizados e alvos do terror psicológico porque as pessoas da igreja queriam que eles entre 11 e 14 anos fossem levantados ao obreiro, agora eu te pergunto, como que crianças dessa idade ajudariam alguém necessitado, que maturidade uma criança tem para ajudar, na verdade, vou explicar a você minha irmã e você que está me assistindo, a Universal tem interesse nos jovens, a Universal quer recrutar o maior número de jovens possíveis porque o jovem é fácil de ser manipulado, o jovem ele é impulsivo, o jovem é inconsequente, eu fui assim, eu fui jovem, eu vivi a vida inteira, minha infância inteira na Universal, então posso afirmar para vocês que o jovem é facilmente manipulado, por isso que eles têm interesse nos jovens e aí pega o rapaz, um exemplo, coloca ele na obra ou dentro do sistema, aí sabe o que acontece? Como já aconteceram casos no Rio de Janeiro e em outras cidades também, o rapaz sair traumatizado com vários problemas mentais, psicológicos, eu conheço casos assim, talvez você conheça, porque ele vai lá para dentro, começa a ser humilhado, 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 vê um monte de coisa que ele nunca viu e ele acha que quando ele vai para a obra eles induzem ele a acreditar que é um mundo de fantasia, é uma fantasia, é a obra de Deus, é uma coisa santa, você vai aprender a servir a Deus, é mentira, mentira, não vai aprender nada, vai aprender a ser um arrecadador de dinheiro, quando eu entrei, eu lembro que eu já falei para você em vídeo, eu vou contar aqui para você, você sabe qual foi a primeira frase que eu ouvi de um pastor regional que falou para mim, ele falou para mim assim, a primeira coisa que ele falou para mim, primeira frase, que eu não fui para a primeira igreja, bem-vindo ao inferno, eu já contei isso em outros vídeos, eu já contei isso, só que na hora, quando eu ouvi aquilo ali, eu era uma pessoa pura, inocente, eu era uma pessoa que estava ali, poxa, aquilo ali, ele deve ter falado, mas não, amém, e o que vem de ruim é para a gente crescer espiritualmente, amém e tal, então você, o rapaz, o jovem, ele é facilmente doutrinado, por isso que eles querem jovens, quer que o rapaz comece logo, que o jovem comece, não é porque ele quer que ele vá fazer a obra de Deus logo, olha só que benção, tão novinho, já como obreiro, não, ele quer mais um para trabalhar para ele, essa é a verdade, e ela fala aqui, eles traumatizam com filmes, supostos áudios e relatos, nos batizamos nas águas, supostos áudios, não sei se eles estão colocando exemplos de outras pessoas, não sei, minha mãe, que já havia sido curada das mágoas, tentava agora voltar a ser obreira, ela relatou que o pastor a humilhava também, sem falar das novas obreiras que ele levantava quase toda semana, que a esnobava como se fosse uma competição, e não o chamado de Deus, eu passei a frequentar o FJU, Força Jovem Universal, mas não mais na catedral, e deixei de ir porque os obreiros me deram revistas para vender, e como eu não consegui, eu fiquei com medo de ir e deixei, passado dois anos, passei a frequentar o Universal em outro lugar, e estava indo tudo bem, até uma obreira que era bem novinha, e casada com um dos meninos do FJU, se esmarque eu queria algo com ele, foram três episódios, que me fizeram sair para sempre dessa instituição, primeiro, quando fomos a um evento do FJU, eu acabei indo muito para frente, e me perdi do grupo da minha igreja, e esse esposo da obreira foi apenas me chamar para me ajudar, para me juntar ao grupo, e isso foi suficiente para ela ficar emburrada comigo no dia seguinte, no domingo após a reunião, ela solta que o diabo estava usando uma mulher para destruir o relacionamento dela, quer dizer, intrigas, as pessoas não se converteram, tem muita gente que está dentro da Univerção, não fala você só obreiro não, eu sei que tem muitos obreiros que nunca se converteram, mas tem pastor, tem bispo, eu fiz entrevista com o pastor Carlos Magno, ele falou que quando ele estava com o pastor, ele fumava cigarro, está tudo em casa, está tudo em casa, e sequer pensei na possibilidade de achar o presente de Deus dela bonito, quer dizer, ela estava achando que, ela estava dando em cima do marido dela, era óbvio que ele já tinha a traído, e ela como submissa o perdoou, porque é o que a igreja ensina, dois, quando estávamos no final da reunião, eu fui dar um tchau para os meninos com aperto de mão, onde lá é proibido abraçar e ficar muito próximo de homens, porque eles juram que vamos nos corromper, e chamaram, e me chamaram falando para eu vigiar, e não ficar de gracinha com homens, porque eu era mulher, no aniversário é tudo na vigilância, você tem que vigiar irmão, irmão, você tem que vigiar, está assistindo o vídeo lá do Davi, olha, o Davi é caído, vai assistir o vídeo do Davi, Davi é caído, cuidado, você vai cair também, quem com porco se ajunta, farela ou come, cuidado, está vendo, olha mesmo, vigia, ah pastor, eu conheci um rapaz, ele é tão bacana, mas ele é de outra denominação, irmão, olha só, obreira, vem cá, você tem que abrir a tua visão, obreira, cuidado, o diabo quer tirar você daqui, quer levar você para lá, você já deve ter ouvido isso aí, você já deve ter ouvido isso, é o que eles fazem, o que eles falam, enfim, está contando aqui, depois começou um assédio em cima de mim, como é que é, eu havia levado uma amiga que nunca tinha ido na reunião dos jovens, mais tarde ela começou a perguntar se ela era solteira, o líder com o jovem, depois começou uma assédio em cima de mim, começou a perguntar se eu ficava, se eu ficaria com ele, mandar fotos sem eu pedir, tive que bloqueá-lo, isso foi para mim tão desconfortável e inadmissível, também não era convertido, infelizmente é outro também que não era convertido, depois de tudo isso, eu até vou para a igreja, quando minha mãe pede, mas eu não consigo ser cega como ela, nesse meio tempo, ela já vendeu dois carros, para dar para a igreja, quer dizer, ela já tinha feito o sacrifício da casa, pelo que eu entendi você também, agora também deu carros, dois carros, meu Deus do céu, olha, sinceramente, eu fico, ela passa, maior sufoco, e continua dando dinheiro para a igreja, que tem como dono, que tem dono, que tem banco, emissora de TV, vive no luxo, a IUD, é uma igreja que concorda com o racismo, eu até posso, me permite corrigi-la minha irmã, a Universal não é uma igreja, nunca foi e nunca será, ela é uma instituição, uma instituição religiosa, uma empresa com CNPJ, que concorda com o racismo, isso é verdade, isso é verdade, que acha que os homens de Deus são santos, que alguém, que qualquer momento, que a qualquer momento, alguma mulher vai corrompê-los, a não ser que eles, e não, e não que eles, e não que eles, são um bando de mau caráter, são extremamente preconceituosos, dizem que aceitam todas as crenças, mas até as outras igrejas evangélicas, para eles, são do demônio, só eles estão corretos, eles gostam de moldar as pessoas, para serem iguais a eles, para manipular igual a eles, para fazerem como eles, e se vestirem como eles, minha mãe, pegou a Covid, e precisou ficar sem trabalhar, ninguém sequer perguntou, se ela precisava de uma cesta básica, ou algo, já ela, se doa 100%, e o retorno deles, não é absolutamente nada, um dia, eu espero, que ela saia dessa cegueira, porque ela jogou fora, diversas oportunidades, que Deus nos deu, devido a essa fé enganosa, que eles pregam, então está aqui, mais um relato, mais um depoimento, um testemunho da fogueira santa, o reflexo da fogueira santa, e eu falo para você, se você quer, continuar no engano, a escolha vai ser sua, mas, só as pessoas, que estão me acompanhando, podem testemunhar, que já passaram por isso, o objetivo, é abrir os seus olhos, para mostrar para você, que evangelho, não é isso, não é você barganhar com Deus, não é você dar nada, para você receber nada, está certo, durante a semana, eu vou continuar colocando, novos relatos, novos áudios, e domingo, estarei pregando, o evangelho da graça, e da misericórdia de Jesus, se você, que ainda não é inscrito no canal, você gosta do conteúdo, eu convido você, a se inscrever no canal, se você, se inscreve no canal, você mostra, que você está, gostando do material, deixe seu like, se você também, quiser ajudar o canal, se torne membro, do canal, se torne membro, ative o sininho, das notificações, para que o YouTube, avise que tem um vídeo novo, para você, me envia o seu relato, por e-mail, ou por WhatsApp, vai ficar, ou pelo WhatsApp, vai ficar na descrição, do vídeo, está certo? Que Deus abençoe a sua vida, e até o nosso próximo vídeo, tchau pessoal!